Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Alquírio Xavier, eu sou a Miss Uruaçu Be Emotion 2018 e hoje a gente está aqui com Fala Miss Uruaçu. As nossas entrevistadas de hoje são as nossas Misses antecessoras, a minha pessoa, né? A Miss Uruaçu 2016 Raida Mabin e a Miss Uruaçu Be Emotion 2017 Tiesa Carolina. Então vamos bater um papinho com elas. E aí